Um homem surtou em um hotel e acabou sendo morto por outro hóspede. A Camila Rodrigues vai trazer os detalhes pra gente. Camila, esse hotel é aquele que foi ali próximo ao Terminado da Praça da Bíblia, é isso? Pois é, Aloares, a Delegacia de Homicídios até então trabalha com a legítima defesa por parte dessas três pessoas que acabaram aí tentando se defender dessas agressões que teriam sido praticadas por Alex Vasconcelos, de 26 anos, um hóspede que é do interior de Goiás. Ele estava com um amigo nesse hotel, eles haviam passado alguns dias em Caldas Novas, estavam voltando pra casa e decidiram então parar nesse hotel, que fica no Setor Leste Universitário aqui em Goiânia, pra dormir, pra depois retomar a viagem. Essas três pessoas contaram pra polícia, elas prestaram o depoimento e disseram pra polícia que esse homem teve um surto, começou a agredir outros hóspedes e aí culminou, acabou resultando aí na morte dele, até então por asfixia. Mas um laudo cadavérico já foi pedido, já foi solicitado pela Delegacia que investiga homicídios pra saber se essa realmente foi a causa da morte desse homem que provavelmente teve esse surto. Nós estamos aqui com a delegada que está à frente do caso, a Carolina Matos, e ela vai explicar pra gente o passo a passo dessa história, como tudo isso aconteceu. Muito obrigada pela participação da senhora aqui com a gente. Explica. Ele estava nesse quarto com um amigo e esse amigo disse pra polícia que ele começou esses surtos dentro do próprio quarto, à noite ainda, né? Muita boa tarde pra senhora. Obrigada, boa tarde. É, ao chegar no local, a gente já encontrou a vítima em óbito e esse colega, ele narrou pra gente primeiramente que ele teria entrado de fato em surto dentro do quarto, teria começado a jogar objetos na janela e a fazer declarações desconexas, no sentido de que alguém queria ceifar a vida dele. Em determinado momento, ele conseguiu empurrar esse colega de quarto e sair do quarto do hotel, que foi o momento em que ele começou a destruir pertences do hotel, portas, vidros, coisas do tipo, e começou a lesionar um dos hóspedes, um segundo hóspede. Esse segundo hóspede entrou em luta corporal com ele, foi atingido, inclusive, por um extintor na cabeça, teve uma costela quebrada, e foi o momento em que acionaram a recepção do hotel. O recepcionista do hotel subiu, tentou apartar a briga, não conseguiu, a vítima se desvencilhou, partiu pra cima também do recepcionista, né, que conseguiu correr. Esse recepcionista pediu ajuda, né, e na tentativa de subir e resgatar o hóspede que estava sendo lesionado, encontrou a vítima novamente, em poder desse extintor, que ele jogou, lançou no recepcionista e nesse terceiro, né, que conseguiram correr dele, né, acionaram a polícia militar, mas antes da chegada da polícia militar, a vítima se apossou de um capo de vidro, né, e partiu pra cima das pessoas que estavam ali na recepção. Inclusive de um entregador, que estava lá entregando uma pizza e aí viu toda aquela situação e quis tentar ajudar também. Isso. Aí os três, né, juntos, conseguiram imobilizar a vítima, né, em determinado momento eles percebem que a vítima começou a parar, né, de se debater, eles se afastam, mas a vítima aí já entra em óbito. O que que eles falaram pra senhora no sentido do que que aconteceu na briga pra que resultasse na morte do Alex? Ele, a gente até tem até agora a questão da asfixia, isso vai ser comprovado ainda, mas algum deles, né, ou recepcionista, ou entregador, ou esse outro hóspede, eles relatam o que que teriam feito se deram uma gravata, se apertaram o pescoço, o que que teria feito ali na hora daquela briga pra culminar nessa morte? É, nenhum deles declara ter dado uma gravata nele, né, entretanto um deles, ele narra ter colocado o peso sobre o corpo da vítima, né, o que pode ter gerado uma asfixia indireta, mas a confirmação disso a gente só consegue com o áudio de exame cadavérico. Por enquanto, todas essas três pessoas, elas foram ouvidas, foram liberadas, elas podem responder por alguma coisa, ou nesse caso de legítima defesa, qual que é o procedimento? Isso, se for realmente declarada legítima defesa, elas não respondem, né, porque não desconfigura o crime, entretanto eles podem vir a responder pelo homicídio culposo, né, mas aí a investigação vai seguir aqui com o cartório responsável. A polícia solicitou algum tipo de câmera de segurança ou mais testemunhas pra comprovar esse possível surto, porque até então o que a polícia tem é o relato de todos esses envolvidos que realmente ele teria tido um surto, mas pra comprovar isso, o que que a polícia vai buscar aí de ferramentas? É, a gente conseguiu imagens de um dos hóspedes, né, em que ele visivelmente está em surto, chutando portas e bastante transtornado, mas as câmeras do hotel a gente não conseguiu acessar, a gente tentou acessar o DVR lá, através do DVR, mas por algum motivo a senha não estava pegando. Ou seja, agora então as investigações continuam pra tentar descobrir de fato qual foi a causa e se realmente houve essa legítima defesa pra que essas pessoas então consigam seguir a vida, né, assim, no caso de legítima defesa. Isso, a gente vai conseguir constatar isso através das imagens, né, que foram requisitadas, embora a gente não tenha conseguido na madrugada, e do áudio de exame cadavérico. Te agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente. Volto contigo aí, Oloares. Que situação é essa, né, você tá hospedado no hotel e de repente começa a invadir a quarta, aquela coisa toda, né, é muito triste uma situação dessa, a gente continua acompanhando esse caso. Obrigado, Camila, obrigado pela informação.